Essa apresentação que eu vou fazer sobre a mudança no fluxo de publicação e da adoção do XML para a publicação em Cielo é uma discussão que já há cerca de dois anos começamos com os editores no Brasil e é um processo que a gente vai compartilhar com a rede Cielo porque futuramente todas as nossas coleções serão publicadas utilizando o XML. Então um pouco do que temos nessa apresentação é das discussões que temos realizado ao longo desses dois anos com os editores e algumas percepções que gerindo um fluxo de produção baseado no XML nós temos visto e vamos compartilhar com a rede Cielo. Nós já temos discutido nas nossas reuniões virtuais a questão das linhas de ação que estão norteando a plataforma Cielo, o desenvolvimento da plataforma Cielo para os próximos anos e a publicação de XML está diretamente relacionada a essa linha de ação de profissionalização das funções e dos processos editoriais. A adoção do XML, embora seja novo, para a rede Cielo, ela é uma adoção já no mercado de publicação científica, desde a década de 90 já se faz uso dessa metodologia de publicação. E uma das principais diferenças para nós que já estamos acostumados a gerir um fluxo em HTML é que o XML separa essa questão da estrutura e apresentação dos dados. No HTML nós temos uma forma de publicar cujo enfoque está na apresentação dos textos, na aparência que o texto tem. E o XML, ele permite transportar, armazenar e separar essa questão dos dados da apresentação que eles têm. O enfoque do XML está muito mais voltado para o conteúdo. Por ser assim, ele te permite, com base nos textos estruturados em XML, reutilizar essa informação. Então, dá maior flexibilidade aos bancos de dados, tanto de armazenamento, preservação digital e reutilização dos conteúdos, já que ele separa o conteúdo da apresentação que os dados têm. Além disso, uma das necessidades de Cielo, que Cielo vislumbra com a adoção do XML, é para as revistas que são da área de ciências da saúde, abre-se com essa utilização a possibilidade de ingressar essas revistas no PubMed Central, que é um repositório de artigos científicos para revistas da área de saúde, mas, nesse caso, somente revistas da área de ciências da vida, biológicas em inglês, mas abre essa possibilidade para os periódicos nacionalmente serem indexados nesse banco de dados. Para nós da Rede Cielo, para as coordenações, esse é um fluxo muito conhecido de todos nós, onde estamos aqui trabalhando com a produção dos artigos e disponibilização dos textos em HTML. Então, esse é um fluxo bastante conhecido, é um fluxo do nosso dia a dia. É um fluxo do nosso dia a dia. Como vimos, o XML permite descrever a estrutura dos dados. E aqui o importante, quando a gente fala de separar conteúdo, você tem um texto, um determinado texto, e esse texto estruturado em XML aparece dessa maneira. Lembra um pouco, para nós que estamos acostumados a lidar com HTML, também tem essas tags de identificação, mas aqui estamos falando apenas do conteúdo e não da apresentação. Porque a apresentação está separada e atrelada a uma XSL. A partir do momento que eu tenho todos os textos estruturados em XML, a forma de apresentação deixa de ser importante, e eu posso utilizar esses dados, reutilizar, e posso apresentar esses dados da maneira que me seja mais conveniente. Então, eu posso separar essa estrutura. E esse é o fluxo que estamos trabalhando hoje no Cielo, utilizando o XML como entrada. Também há uma outra possibilidade, como estamos num fluxo em transição, de fazer a conversão a partir do PDF. Evidentemente, isso dá muito mais trabalho, você tem uma ocorrência maior de erros, quando você passa de uma revista já finalizada, onde você vai produzir o XML ao final da produção da revista. O ideal, a situação ideal que estamos buscando, é que a estruturação dos textos em XML seja a parte integral do processo de produção das revistas. E, nesse contexto, a grande diferença do XML que Cielo está utilizando, são esses três aspectos. porque qualquer texto que você queira estruturar em XML, é possível maior ou menor granularidade nesse XML, é possível especificar o que é mandatório, ou deixar uma DTD ou um esquema mais aberto, de modo que, se uma pessoa diz a você que vai produzir um XML, toma um texto de um artigo, ela tem a possibilidade de produzir um XML para o mesmo texto, muito simples ou bastante complexo, para o mesmo texto. O que Cielo está exigindo aqui, como Cielo não quer apenas o XML para a apresentação, a gente precisa alimentar nosso banco de dados, então, precisamos ter a granularidade na filiação, que isso é muito importante, que outros bancos de dados não exigem, basta que exista uma tag e a filiação, é suficiente para identificar a filiação. Uma outra informação que é muito importante para o programa Cielo, é a informação sobre como, se esse artigo foi ou não financiado por alguma instituição de fomento à investigação científica. Então, precisamos saber se houve alguma agência no país que financiou aquele artigo e poder recuperar essa informação. E também as referências bibliográficas, como o Cielo produz indicadores a partir das coleções, é importante ter tanto essa granularidade nas afiliações, que estejam as referências corretamente identificadas, então, eu preciso de granularidade na filiação e nas referências, e também preciso guardar essa referência, tal como ela veio do editor, para usar apenas como apresentação. Na filiação, como eu já disse, essa questão da granularidade, de poder identificar tanto os departamentos como a instituição, e é um desafio, não só para o programa Cielo, quanto para os editores, a questão da filiação, da normalização e a apresentação correta da filiação nas revistas científicas. Porque isso impacta diretamente em todos os bancos de dados que trabalham com a filiação para a produção de indicadores. Por exemplo, no PMC, basta que a etiqueta, a filiação, esteja colocada para identificar a filiação, mas para o programa Cielo, para nós que fazemos a marcação das revistas, a gente precisa dessa granularidade para produzir os indicadores bibliométricos dentro da plataforma. Uma outra coisa é a informação de financiamento. Ela precisa estar corretamente identificada para que a gente seja capaz de produzir os indicadores. E, para a bibliometria, a gente precisa das referências, todos os elementos identificados, e também Cielo, por garantia, está guardando a filiação exatamente como ela veio na revista. Porque o que é importante dizer sobre o XML é que, como estamos lidando diretamente com o conteúdo, uma informação que esteja no artigo e não esteja identificada, essa informação não existe. Diferentemente do HTML, que ele pode apresentar essa informação, e essa informação pode ou não estar marcada em um outro arquivo, no XML, se ela não estiver corretamente identificada, ela não é apresentada e ela não existe. Aqui é uma tela do programa de marcação, que nós estamos acostumados, na rede Cielo, a utilizar para fazer a marcação dos HTMLs, para mostrar que, no caso do XML, nós vamos precisar identificar todos os elementos dentro do artigo. Como eu disse, se não existe uma etiqueta, uma tag que identifique aquele conteúdo, ele não existe. Então, portanto, um procedimento comum para nós, que era apenas identificar título, resumo, palavras-chave, na parte inicial, e identificar todas as referências, agora precisamos também identificar todo o conteúdo do texto completo. Então, todas as seções do artigo devem ser identificadas. As seções do resumo, como eu estou mostrando aqui, precisam ser identificadas. Tabelas, figuras, links para essas tabelas e figuras precisam ser identificados. Os labels dessas tabelas precisam ser identificados. Todo o conteúdo, fórmulas, equações, também serão identificados. Licença Creative Commons, ou seja, toda a informação que está presente no artigo precisa ser identificada no corpo do texto também. Isso, por um lado, vai dar mais trabalho para identificar todo o conteúdo, mas esse conteúdo está todo estruturado, e tem um ganho na frente, que é essa questão da preservação, por mais que a tecnologia mude, se você não tem a estrutura, conteúdo e apresentação atrelados, se você pode separar isso, isso te garante maior flexibilidade no futuro. E também essa questão que eu estava dizendo da apresentação. Como vimos, temos o conteúdo, que é um texto, e essa informação estruturada me permite fazer um outro uso dessa informação. Então, se eu tenho um artigo identificado, todo tagueado em XML, eu posso separar, eu posso aplicar a XSL que eu quiser. Então, isso significa que o mesmo conteúdo, um mesmo artigo, pode ser apresentado de formas diferentes. Esse é um artigo em XML, e eu utilizei essa XSL para apresentar o dado dessa maneira. Mas o mesmo artigo, se eu mudar uma XSL, ele pode ser apresentado de uma outra forma. E esse mesmo artigo, se apresentado, essa é a nova versão do artigo em Cielo, se vocês olharem algumas revistas já publicadas em Cielo, em XML, existe um botãozinho na caixa de serviços do artigo, que chama uma versão beta, vocês podem verificar como é a apresentação de um artigo em XML, uma versão ainda preliminar no Cielo. E essa é mais ou menos a apresentação do artigo em XML no Cielo. Apresentando uma outra XSL. Um outro exemplo é, vejam que nesse caso, nós temos exatamente o mesmo artigo, sendo apresentado em HTML no Cielo, exatamente como é hoje, sendo apresentado pelo PubReader, sendo apresentado no PubMedCentro, na versão normal, sendo apresentado em EPUB do PubMedCentro e em HTML na XSL e Cielo. Então, é exatamente o mesmo artigo. Isso de dar flexibilidade nessa questão da apresentação. Mas, qual é a mudança mais significativa que Cielo iniciou há cerca de dois anos com os editores? A mudança que Cielo está buscando não é produzir XML ao final da revista. A mudança que Cielo está buscando é incluir essa produção de XML, profissionalizar esse processo, incluir no processo de produção da revista. Hoje, a gente tem aqui um manuscrito sendo submetido, é o fluxo normal da revista, vai passar por processos de revisão gramatical, de estatística, tradução e outros processos. Bem resumido esse fluxo. Temos a parte de edição, layout, de preparação da revista, de diagramação da revista. E, ao final, temos a publicação. E, hoje, Cielo trabalha tanto na versão HTML quanto para algumas revistas em XML, produzindo o HTML ou o XML ao final desse processo. A ideia que Cielo, a mudança que Cielo quer, de fato, promover na produção e publicação de revistas no Brasil e na América Latina é a profissionalização desse processo. Então, temos aqui o processo de revisão por pares. Quando esse artigo já passou por todos esses outros processos, de revisão, estatística e etc., podemos aqui já inserir a produção desse artigo, desse manuscrito, já aprovado e revisado em XML. E, a partir daí, pode-se iniciar tanto o processo de publicação quanto o de edição simultaneamente. E você tem, com base no XML, ainda outros subprodutos. A partir do momento que você tem o XML, já é possível a publicação, mas você pode seguir com a diagramação desse trabalho, produção de PDF, PDF para internet, PDF para impressão, HTML, EPUB, etc., a partir do XML. Então, o que a gente está dizendo é que o XML te possibilita várias saídas, te possibilita a reutilização desse conteúdo em vários formatos, e também vai permitir que a plataforma Cielo dê um salto qualitativo e possa apresentar isso em diversos dispositivos e também oferecer serviços a partir do momento que todo esse conteúdo temos separado a forma, da estrutura, isso vai possibilitar no futuro oferecer diferentes serviços mais avançados dentro da plataforma. Aqui é um exemplo que fizemos com uma revista em formato, conversão da revista em XML para formato EPUB, aqui a capinha dela, então a gente vai poder ter a capinha das revistas, bonitinho, e o conteúdo desse fascículo em formato EPUB, como ele ficaria, mais ou menos. Quais são os desafios para as coordenações de Cielo ao adotar esse fluxo de publicação em XML? Mas o que eu vejo de mais importante e significativo no processo de produção que temos hoje e no processo de produção que estamos buscando, de processo de publicação, é a questão do controle de qualidade. Ele passa a ser o cerne da questão, porque, como eu disse, no XML, se a informação não estiver corretamente tagueada, identificada, ela não existe, ela não é bem apresentada, e a gente não vai conseguir reutilizar esses conteúdos. Aqui, o controle de qualidade é fundamental. Antes, você tinha um HTML que, para o texto completo, você via tudo perfeito. Podia ser que a marcação não estivesse tão correta, mas o texto completo estava lá bonitinho. Essa separação não existe mais. Se o XML não está bem formado, não está adequado, você não vai conseguir ver adequadamente também esse conteúdo, porque o que não está tagueado, o que não está identificado, não existe. Então, o controle de qualidade passa a ter uma função fundamental no processo de publicação dentro das coordenações Cielo. Uma outra questão importante é traçar um plano de ação de médio e longo prazo e se reunir com os editores para explicar para eles o que é esse XML, para que serve, por que dessa mudança, o que se ganha com isso. Isso é muito importante. No caso da coleção Cielo Brasil, já estamos há dois anos discutindo isso e para as revistas da área da saúde, eles têm um deadline de até dezembro de 2013 e para as outras áreas do conhecimento, até o final de 2014. Mas é um processo que já está em discussão e esclarecimento com os editores, com as empresas prestadoras de serviço, já há cerca de dois anos. É um processo em curso. Então, é importante planejar essa mudança porque ela impacta bastante no fluxo de produção. O programa Markup que utilizamos hoje para fazer a marcação de HTML, ele foi feito uma adaptação, mas é uma alternativa que serve às coordenações Cielo para que elas possam manejar o seu fluxo. A ideia não é que esse programa venha a ser utilizado para a produção das revistas em XML. Ele é mais uma ferramenta de apoio às coordenações. Porque, como dissemos, o mais importante é que o XML seja a parte integral do processo de publicação de uma revista e não que ele seja produzido ao final. Mas essa ferramenta está sendo adaptada em apoio às coordenações. E uma outra coisa que estamos fazendo também com relação ao Markup é fazendo testes para que possamos fazer a marcação já em cima de um documento Word, por exemplo, de modo que isso poderia ser feito já em cima de um manuscrito aprovado e por aí vai. Estamos avaliando a possibilidade também de adoção para a Rede Cielo de ferramentas, de outras ferramentas, de oferecer alternativas para as coordenações, para os editores, de oferecer uma ferramenta que possa ser utilizada já para trabalhar em cima desse manuscrito com alguma revisão para converter já nesse processo de produção da revista para XML. e também de oferecer Obrigado.